Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer ao Nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estamos muito felizes com tudo, pessoal! Então, como vocês estão vendo, eu estou gravando só, gente. Estou até olhando ali Hoje eu vim compartilhar com vocês um bolo Um bolo, gente, que eu gosto muito de fazer bolo Então, esse bolo não vai ovo, não vai leite É um bolo de dois ingredientes. Vamos ver se ele vai dar certo, pessoal Só vai dois ingredientes. Isso mesmo. Aqui tem uma vasilha Aqui tem um fuê. Se você não tiver fuê, você pode fazer com a colher de pau A colher que você tiver, tá bom? Então, bora lá A gente vai precisar de uma massa de... uma massa própria para bolo Essas massas compradas Então, a gente vai precisar de uma massa de bolo O sabor, gente, é da preferência de vocês, tá? Eu vou usar esse de chocolate Tô colocando aqui, ó Toda na vasilha A massa de bolo Pronto, está aqui a massa de bolo A marca pode ser da preferência de vocês, tá? Então, pessoal É... voltando A gente... eu tinha ido abrir a latinha de... a caixinha de creme de leite, tá? Aí você vai colocando e mexendo Dessa forma Vou colocar primeiro uma só O certo pegou em meio Então, eu coloquei uma Aí eu vou ver se é o suficiente Porque depende, né? Da marca do seu creme de leite Vamos ver se sacou não dá certo Eu acho que vai ser precisar usar as duas Ela ainda ficou, assim, um pouco... um pouco dura, ó Um pouco bem dura mesmo Eu quero ela mais cremosa Deixa eu colocar o paninho aqui Porque eu quero fazer um barulho Aqui Então, a gente vai abrir mais outra, tá? Essa aqui só vai ser meia Vou abrir só um buraquinho aqui Porque não vai ser precisar usar tudo Esse creme de leite, ele é bem líquido Como vocês estão vendo Coloquei a metade E agora a gente vai só mexer Enquanto a gente tá mexendo aqui, gente Antes de eu começar o vídeo Eu já não tenho uma... uma forma Não tenho a normal Com manteiga, ou margarina A preferência de vocês aí E polvilhei com farinha de trigo, tá bom? Pronto, o ponto da massa está esse Ó Tá super linda Como vocês estão vendo Maravilhosa, não é isso? Vou mexer mais um pouco Não vai fermento, gente Não vai nada Vermelho, ovo Mexo mais um pouco E ela ficou dessa forma Ó Muito bonita, não é isso? E o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar a forma Vou pegar bem aqui uma espátula Eu vou colocar nessa minha forma aqui, ó Ela tá untada já Só no ponto E agora a gente vai fazer isso Tá dando pra ver, não tá, pessoal? Olha A lindeza Aí você preaquece o forno E coloca o bolo Com apenas dois ingredientes Com apenas dois ingredientes Que foi o que? Uma massa pronta para bolo Própria para bolo Da preferência de vocês E uma caixinha e meia De creme de leite Só é isso, só é isso, pessoal Agora eu vou ajeitar aqui o nosso bolo Vou levar para o forno E quando ele estiver pronto A gente volta Para ver como ficou essa delícia de bolo Com apenas dois ingredientes Então até já Meus amores Então, pessoal, ó Depois de meia horinha no forno Eu acabei de tirar essa delícia de bolo Gente, de dois ingredientes do forno Olha como ele tá Agora a gente vai esperar esfriar Com aquela meia caixinha de creme de leite que sobrou A gente vai fazer uma ganache Para a gente colocar nele Aqui já tem um chocolate derretido, pessoal Aqui tem um chocolate derretido Aí eu vou colocar o creme de leite E vai fazer aquela deliciosa ganache Para colocar no nosso bolo De dois ingredientes Eu vou esperar esfriar Cortar Para a gente colocar esse recheio E já a gente voltar Então, pessoal Eu já cortei aqui, ó Cortei ele em dois Estão vendo? Aí a gente vai Eu vou colocar ele de volta Para a forma Para a gente colocar o recheio Coloquei aqui, ó Ele A outra parte tá aqui Porque ele cresceu bastante A outra parte tá aqui Aí agora a gente vai colocar A ganache Para ele ficar recheado Aí nós vamos levar para gelar um pouco E quando gelar a gente volta, gente É rapidão faz Essa aqui é só uma opção, tá? Que eu tô dando Nessa ganache por cima Mas você pode comer Também sem isso, tá bom? Porque a ideia é mostrar o bolo De dois ingredientes Aqui é só para complementar mais, tá bom, pessoal? Então vai do gosto Então vai do gosto, da criatividade de cada um de vocês Então já já a gente volta Mostrando como ficou Essa delícia de bolo De dois ingredientes Então até já Então, pessoal, voltando Olha como ficou o nosso bolo De dois ingredientes, gente Sem que vocês acharem alguma coisa diferente É porque eu estou gravando só Sarinha tá para a escola, tá bom, meus amores? Nosso bolo está aqui, ó Dá para muitas pessoas comerem, ó E agora a gente vai partir Não sei se dá de filmar Vocês estão vendo todo o ângulo Que a sarinha sempre fica por trás das câmaras Ajeitando nesse sentido de ver melhor Então tá aqui A gente vai partir agora, tá? Essa aqui parece para vocês, gente Isso tá muito fofinho Muito molhadinho Olha, olha como ficou Ups, olha Então vocês viram Essa delícia Olha aí Para vocês verem Então faça, meus amores Ele ficou super molhadinho Isso aqui é uma ganache Aqui é só uma opção, tá? Se você quiser fazer só o bolo Também pode Então é isso Deixa eu levar aqui a minha mão A gente vai salvar para aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa delícia Olha como ele ficou Olha, gente Molhadinho, gente Olha Vocês estão vendo isso? Tá maravilhosamente Muito delicioso, tá, meus amores? Então é isso, ó Então servido Então a gente vai finalizar Para aqui Muito obrigada por vocês Assistirem esse vídeo Muito obrigada pelo carinho De todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos Vocês que me acompanham diariamente Você é novo inscrito Seja bem-vindo ao meu canal Humilde Mas eu faço com todo amor e carinho E você que ainda não se inscreveu Se inscreva para que esse canal Vem crescer mais e mais E muito obrigado Só tenho que agradecer E agora no finalzinho Dizer que eu amo Eu amo vocês, meus amores Muito, muito obrigado Estou muito feliz Em cada dia poder fazer Um pouquinho de alguma coisa Para compartilhar com vocês Gosto muito de gravar meus vídeos, tá bom? Então é isso Se eu não estiver chegando nesse vídeo Você vem colocar paz e o amor Um beijo Até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal